Esse cartão é melhor que o Visa Infinity do Bradesco. Esse cartão, ele é melhor que o Visa Infinity da Caixa. Esse cartão, ele é melhor que o Visa Infinity do Itaú Personalité. Esse cartão é melhor que o XP Visa Infinity. Esse cartão é melhor que o Modal+. Esse cartão é melhor que o BTG+. Leandro, eu tive a redução. Você acha que eu vou ter de novo a volta do limite? Foi como eu falei para vocês. O banco, ele trabalha por efeito. Então, o que acontece? O Visa daqui, ele precisa manter a linha contínua. Se o banco, ele conseguir fazer o quê? As perdas, ela dá uma diminuída, ele volta de novo a andar. Então, e como que esse efeito acontece? Vocês devem estar percebendo no aplicativo algumas mudanças. E isso que vocês estão vendo é justamente esse efeito que aconteceu durante todo esse período. Leandro, então o C6 Bank reduziu o limite em massa da galera e você acha que vai voltar e tal? Não é que eu acho. É certeza. Não é eu acho. Meus amigos, prestem atenção. Hoje, uma instituição financeira, ela só sobrevive se ela empresta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se hoje o Nubank não tivesse empréstimo pessoal, produtos financeiros atrelados ao Nubank, e se o Nubank tivesse apenas com o cartão roxinho desde o seu princípio, o Nubank hoje estava quebrado. Literalmente quebrado, falido. O Nubank fez o quê? Estratégia de mercado. Ele lançou produtos financeiros, investimentos, novos serviços, está aí a evolução do Nubank. Se os bancos não emprestam, eles quebram. Então, esse momento que vocês estão vendo, é o momento de estancar o problema. Daqui a alguns meses, eles abrem de novo. Vocês vão ouvir de novo aquela história. C6Bank liberando em massa limite. C6Bank liberando novos cartões. C6Bank colocando todo mundo para alta renda. Vocês vão ver isso. E esse efeito que vocês estão vendo, é natural do mercado. É questão de alguns dias e meses para poder resolver o problema do que é a perda. Eles conseguem estancar e começam de novo. Aí começam de novo os valores 100 mil para 1, 50 mil, 30 mil, 20 mil e começam tudo de novo. Agora, vocês podem ter certeza. O cliente que é partner, Black, Atomos, esses caras terão uma vantagem maior. Porque ele vai ter o contato direto com o gerente dele. Ele fala, olha, tem como você aumentar o meu limite? Lógico que o cara vai pedir um aumento de limite. O cara vai pedir para ele um aumento de limite. Então, os caras vão querer mostrar serviço. Vai acontecer isso. Agora, o cara que veste a camisa, investe, é cliente de alta renda de verdade, tem um cartão desse. Ou vocês acham que o C6Bank vai manter esse cartão Black Atomos de plástico para sempre? Cara, hoje eu falo para vocês, é questão de alguns dias o lançamento do metal. Pode escrever. Ó, Bradesco tem. Santander tem. Itaú tem. Banco do Brasil tem. BRB tem. Nubank tem. Vocês acham que o Banco Digital, o C6Bank não vai querer ser um pioneiro no lançamento? De um cartão Black Top? Né? Porque hoje, quando eles lançaram esse cartão Black com 4 acessos ao lounge aqui, foi um sucesso. Mas não se paga. Hoje, quantos membros do C6Bank precisam de ter um acesso maior que 4? Não tem. Não tem. Então, 4 acessos hoje, para nós, não dá mais. Quando começou essa onda, ok, mas hoje não é mais. Então, o C6Bank, vocês podem ter certeza que mudanças vão vir para esse cartão dele e para o efeito que está acontecendo hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele vai mostrar. Quer ver? Esse CDB aqui, quando vocês querem aumentar o limite do cartão de crédito, C6Bank, e uma das estratégias para aumentar o limite é isso aqui. Vocês querem aplicar nisso daqui? É a belezura. Ele rende 100% do CDI, R$100 é o valor mínimo. E o bom desse CDB, pessoal, o bom desse CDB é que o dinheiro parado no CDB, ele continua rendendo 100% do CDI, mesmo que você use o cartão de crédito. Então, isso é legal no C6Bank. E dos bancos digitais que estão emprestando dinheiro atrelado ao cartão, é um dos melhores ainda que está rendendo 100%. Tem o cartão Black com rendimento, o Platio com rendimento e o Standard com rendimento. Show? Então, é uma possibilidade legal para aumentar o limite e trabalhar o C6. o C6, tá? Beleza? Leandro, eu tive a redução. Você acha que eu vou ter aí de novo a volta do limite? Foi como eu falei para vocês. O banco, ele trabalha por efeito. Então, o que acontece? O vício daqui, ele precisa manter a linha contínua. Se o banco, ele conseguir fazer o quê? As perdas, ela dá uma diminuída, ele volta de novo a andar. Tá? Então, e como que esse efeito acontece? Emprestando dinheiro, arrecadando dinheiro. Então, investimentos que entram na conta, uso do cartão consciente, recebendo lucro do cartão, tudo que gerar de operação lucro para o banco. Quanto maior é a venda, diminuir. Eles dividem a venda pelo prejuízo, vai dar um X valor. Então, quanto maior é a venda, menor é o prejuízo. Então, eles têm que trabalhar nessa linha, sim. Fazendo isso, o efeito acontece. Então, questão de meses aí, alguns dias, para poder mudar tudo isso de novo, tá? Uma, porque dezembro está chegando, Black Friday agora em novembro. Dia das crianças em outubro, se o banco não emprestar, ele... Então, nós vamos ver efeito aí de dia das crianças, vamos ver efeito do Black Friday agora em outubro e vamos ver o efeito do Natal, né? Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Show de bola, um luxo, tá? Então, do C6 Bank, quem está preocupado se vai perder limite ou não, cara, não deixe o cartão parado. Uma dica que eu dou para vocês, não deixe esse cartão parado. Eu, por exemplo, tive uma redução de todo esse efeito que aconteceu, eu tive uma única redução. Sabe qual foi? PicPay. Lembra que eu fiz a live do PicPay, redução em massa? Vou mostrar para vocês. Ó, redução em massa do C6 Bank, do PicPay, lembra? Ó, o que aconteceu comigo. Meu limite era 12.200. Ó, o que o PicPay fez comigo. Ó, 6.100. Ó o que ele falou. Estamos constantemente analisando suas informações, nesse momento foi preciso reduzir seu limite total PicPay Card. Motivo, é importante que você saiba que seu limite de crédito é definido a partir de uma série de análises perfil, somado ao histórico de uso do cartão. Eu não uso o cartão. Eu não uso o PicPay. Eu tive redução de limite, de 12 para 6.100, metade, 50%. Era 12.200, 6.100, tá? Então, eu tive só essa redução, porque eu não uso. Por isso que eu estou falando para vocês. Não deixe de usar o cartão do C6 Bank. Se você gosta desse banco, ele pontua 2.5, os pontos nunca expiram. Anuidade, 3 meses grátis, degustação. Você pode dar o downgrade para o plat depois, se não quiser. Anuidade, 12 de 85, isenta a partir de 8.000 mensais ou 50.000 de investimentos. Se fizer a troca dos pontos por cashback, também isenta a anuidade. Então, você tem N opções de isentar a anuidade desse cartão e é um cartão bom. Ele é muito melhor de muitos bancos. Só para você ter ideia, eu vou dar um exemplo para vocês de grandes bancos. Esse cartão é melhor que o Visa Infinity do Brandesco. Esse cartão, ele é melhor que o Visa Infinity da Caixa. Esse cartão, ele é melhor que o Visa Infinity do Itaú Personalité. Esse cartão é melhor que o XP Visa Infinity. Esse cartão é melhor que o Modal+. Esse cartão é melhor que o BTG+. Esse cartão é melhor que o Rico Investimentos. Esse cartão é melhor que o do Banrisu. Só para você ter ideia. Então, você está diante de um cartão que é muito bom. Perante a grandes instituições financeiras. Tá? Diante de... E aí E aí E aí E aí E aí E aí